Música Olá minha gente do canal do Atila Borro Morema no Youtube Nossa estada agora é pelas ilhas do maior Sapinho e Campinho Na baía de Camamu, na península de Maraú Inspirada pela beleza e pela história São ilhas com praias e sítios históricos Que fazem parte dos atrativos do município de Maraú Na costa do Dendê, no sul da Bahia Música 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 Esta pacata ilha guarda paraísos incríveis Ela possui um mar tranquilo de cores verdes e azul marinho Que se encontra com o rio Goió O acesso mais fácil para se chegar até aqui A ilha do Goió É feito por barco a partir da praia do Balneário de Barra Grande E ainda é bem próxima da ilha do Sapinho e da ilha do Campinho Goió é uma praia sossegada Ideal para trazer a família, brincar em suas areias E praticar esportes náuticos A praia possui uma areia finíssima e quase transparente de tão branca Além disso, a vegetação enquadra toda a costa E ainda existe uma infraestrutura simples Para oferecer o melhor da Bahia aos seus visitantes É impossível chegar neste lugar e não entrar na água Música 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 Na Ilha do Sapinho, além das suas belezas naturais, sobre uma vista incrível para a Baía de Camamu, o que ele aguarda aqui são os excelentes restaurantes do lugar. A parada para o almoço aqui na Ilha do Sapinho é imperdível, onde são servidos pratos maravilhosos da culinária baiana e nordestina, com influência gastronômica herdada dos pescadores e dos nativos, tendo no Dendê o principal ingrediente na diversificação dos pratos de peixes e mariscos diversos. Por isso que o almoço aqui na Ilha do Sapinho é um dos principais atrativos para quem visita as ilhas da Baía de Camamu, na Península de Maraú. Apoio 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 O Pou do Sol é um dos principais atrativos da praia aqui na ilha de Campinho. Local que também guarda uma curiosidade histórica bastante interessante. Onde teria um visitante ilustre perambulado por aqui no começo do século 30. O imortalizado escritor e aviador francês Antoine de Saint-Exupéry, autor de O Pequeno Príncipe, que diz a lenda apaixonou-se pelo lugar e o então jovem escritor, chegou a viver em um casebre aqui na ilha de Campinho em 1930. Se essa história é verdade ou não, eu realmente não sei, mas eu também super moraria por aqui um bom tempo. E só para registrar, o escritor Antoine de Saint-Exupéry nasceu em 29 de junho do ano de 1900 em Lyon, na França. E morreu 32 dias após o seu aniversário de 44 anos em 31 de julho de 1944 em Marseille, na França. Ele foi autor de romances que fascinaram o mundo, como os clássicos O Aviador, Carta ao Refém, Cidadela, Piloto de Guerra e o livro Voo Noturno, que ele publicou em 1931, fruto da sua sabedoria quando ele teria habitado aqui em Campinho, na Península de Maraú. Além da sua grande obra-prima, O Pequeno Príncipe, publicado um ano antes da sua morte, em 1943. A Península de Maraú é isso aqui. Histórias interessantes, belezas naturais deslumbrantes, praias, paradas e rasas, locais fantásticos para se banhar e descansar em suas águas quentinhas e cristalinas. A Península de Maraú é isso aqui. Encerrando o nosso passeio pelas ilhas aqui da Península de Maraú, já estamos em Campinho. Aqui comigo, Angélica, nossa Marieira, que nos conduziu nesse passeio maravilhoso pelas ilhas aqui da Península. E, Angélica, quanto tempo você trabalha já aqui, trazendo grupos de turistas para conhecer? Há 12 anos. Há 12 anos? Há 12 anos. Quais três tempos. Quais foram os passeios que nós fizemos hoje? Hoje foi o passeio das cinco ilhas. Teve a Pedra Furada, que foi a nossa primeira parada, né? Onde estamos, temos 40 minutos, que é uma ilha maravilhosa. Isso é o que a gente vai ter que tirar foto. Depois temos a nossa segunda ilha, que a gente não desce. A gente para, expliquei um pouco sobre ela, que é a ponta da Ilha Grande, que pertence à cidade de Camamundo. Que é uma ilha, inclusive, bastante habitada. Bastante habitada. 2.500 habitantes. 98% são nativos. Os outros 2% somente vêm de fora, que gostam, constroem e ficam aqui. E a sobrevida dessa comunidade, especialmente a pesca, né? É, principalmente, o principal é a pesca. Alguns outros viajam para fora, para caminhar de marinheiro, como Salvador, Rio de Janeiro, Angra. Outros são para de transporte para Camamundo, leva alunos e passageiros para a cidade de Camamundo. Nós também estivemos na Ilha do Goió. Ilha do Goió, maravilhosa. Só tem um habitante. Apenas um habitante. Um habitante, que é o Senhor do Bala. Olha essa, a ilha do Sapione. A Ilha do Sapione que resiste porque é o local do almoço, não é? Ah, o local todo mundo quer parar logo. A parada do almoço, a Ilha do Sapione. A séria que nós estamos aqui no Campinho, não é? Campinho, nossa última parada, hoje. Passeio, depois daqui a gente volta para a Barra. E o Campinhos, essa parte aqui, como o Campinhos agora é um continente, que antes era uma ilha. Agora é o continente. Essa aqui é a parte da praia. A outra parte, que a gente tem que atravessar esse braço de mar aqui, que é a parte onde fica as casas. Lá fica o povoamento. Fica o povoamento. Essa parte todinha ali é onde ia ter o povo. Aqui teria um povo na década de 70, mas não foi a terra. E ficaram só os pios que fizeram para o navio, a treca douros. O restante, que ficou faltando, o aeroporto, a ferrovia, concluir a 030, nada. Desse passeio aqui, qual é o que mais encanta os turistas, Jelic? É esse daqui, o das 5 Ilhas. E a cachoeira de Tremembé, que a gente acha interessante, que ela vai ficar no final de um rio. No final de um rio de água salgada. Onde começa a península, na realidade? É, onde começa a península de Marão, que é o Tremembé. Aqui vocês têm uma associação, não é? Que rege a legislação de vocês aqui no transporte marítimo. Sim, sim. A PEL. E são vários marinheiros que a gente não tinha um ponto fixo de venda. Então, a gente é de turismo de Barra Grande, que é a nossa PEL. Onde a gente fundou, e são vários barcos de várias pessoas. E a gente faz espaços maravilhosos com esses técnicos. O mais interessante aqui, Angélica, que é uma região de muitas ilhas, muitas estradas marítimas. Então, os veículos das pessoas aqui, não são os carros, são os barcos, né? Os barcos, as motos, os quadriciclos. Os quadriciclos, né? Os quadriciclos, que é o outro passeio maravilhoso, que eu passei dentro de mim fora, as piscinas naturais. Só que as piscinas dependem da maré. Precisa da maré grande, porque quando ela vai baixar, ela vai baixar bastante. Então, vai formar as piscinas. E esse passeio daqui não depende de maré nenhuma. Qualquer hora, ela está maravilhosa. Pode acontecer em qualquer tipo de maré, qualquer quadra da lua. Qualquer tipo de maré, vai passar assim, ó, maravilhosamente. Salve, amigo, maravilhoso. Angélica, foi um prazer, tá bom? Obrigada, prazer mesmo. Recebemos você aqui no nosso canal, poder viajar com você. Conhecer as ilhas da Península de Maraú, aqui na Bahia, de Camamô. Camamô. Valeu, Angélica. Obrigada. Até mais.